Pessoal, às vezes a gente fala assim, essa planta minha aqui, essa rosa do deserto, ela é maravilhosa, ela é muito especial. Não é besteira de pessoa que cultiva rosa do deserto e tem alguma paixão ou que gosta muito da rosa do deserto. Existe realmente, pessoal, rosas do deserto que são especiais. Esse pé de rosa do deserto aqui, pessoal, ele está sempre com essa floração, maravilhosa. Depois que eu botei para o sol, então, ele não estava no sol, não estava florindo. Depois que eu trouxe para o sol, pessoal, é essa coisa aqui, olha, flores, olha que buquê de flor, olha, mais flores, está vendo? Outro buquê, que é essa rosa do deserto, é rosa do deserto, é vermelha dobrada buquê. Olha aqui, isso aqui é só nos brotinhos de baixo perto do caldex. E ela tem um caldex lindo, olha, que batata, que caldex lindo. Então, olha, que flores maravilhosas. As flores dela, pessoal, dá no caule dela, no caule da rosa do deserto, dá flor. Olha, no tronco, no tronco dela dá flor. É muito especial essa rosa do deserto, pessoal. Ela tem uma floração maravilhosa e a flor dela é um buquê mesmo, é uma rosa do deserto que diz, ela condiz com o nome dela. O nome dela é mesmo buquê, vermelha buquê. E ela sai mesmo os buquês de flores, olha. Olha, pessoal, que coisa linda. Olha que maravilha de flor, que coisa mais linda. Entendeu? Olha essa aqui, ó. Essa outra aqui, olha que coisa linda. Entendeu? Assim está esse pé de rosa do deserto. Esse pé de rosa do deserto, ele é muito especial. São flores lindas. Quando ele começa a florir, é essa maravilha que está aqui. Essa maravilha de floração, floração linda de rosa do deserto, olha. Tem flor para os dois lados dela, lá para todos os lados tem flor, ó. Olha aqui, ó. Olha que maravilha de flor. Aqui, ó, do outro lado também, olha. Tem flores também, olha que beleza, ó. Olha, pessoal. Olha que maravilha. Aqui no alto também, ó, que flor maravilhosa. Para cá, do outro lado, ó, também tem flor. E é assim, meu pé de rosa do deserto, pessoal. Esse pé de rosa do deserto, eu digo que ele é muito especial. Com todas as minhas rosas do deserto. Mas esse, ele leva mesmo o título de especial. De uma coisa muito linda, muito perfeita. Entendeu? É... Só a natureza e a mão de Deus, ó. Porque quem rege a nossa vida, rege a natureza, tudo que a gente é, é Deus. Ó, que coisa mais linda. Olha. Olha. Que maravilhosa. E assim, pessoal, tá esse pé de rosa do deserto. Ele tá muito lindo, muito florido, muito cheio de flores. E essa beleza que tá aqui, pessoal. É uma beleza de flores de rosa do deserto. Olha, rosa do deserto, vermelho, vermelho, dobrada, buquê. É isso aí, pessoal. Fica com Deus. Amo vocês. Adeus.